Continuando os vídeos de gerenciamento do site, nós temos também aqui a aba opções gerais que são áreas de conteúdo geral do site, então são áreas que se repetem no site, por exemplo, os links de redes sociais, o logotipo, os dados de rodapé que nós vemos aqui embaixo, aqui o endereço, as redes sociais, então tudo isso é feito aqui no gerenciamento de opções gerais. Nós também temos em usuários, ou como criar novos usuários, nós temos aqui um usuário administrador, mas se você quiser criar um usuário para apenas criar posts de blog, nós podemos dar um nome para o usuário, vamos chamar ele de arquitec, vou botar aqui um e-mail fictício, arquitec.com.br, nome arquitec, sobrenome editor, vamos botar uma senha aqui, que é fácil de lembrar, arquitec é arroba 123, no caso essa é uma senha fraca, nós temos que clicar no chequezinho de confirmar, senha fraca, não queremos enviar o e-mail e a função dele vai ser editor. Nós temos aqui cinco níveis de usuários pré-definidos, o assinante ele não faz nada no site, ele apenas não assinou a newsletter do site, se esse site não possui esse recurso, mas sites que possuem tem esse nível de usuário. Nós temos o colaborador, que ele pode colaborar em textos já publicados pelos autores ou editores, e nós temos o administrador que pode gerenciar tudo no site. Nós vamos clicar aqui agora um usuário editor e adicionar um novo usuário. Pronto, ele foi criado. Agora, esse usuário pode logar com a senha arquitec arroba 123. Além disso, nós temos aqui a área de posts, que nós não chegamos a ver anteriormente. Posts são os posts de blog, que são esses que nós vemos aqui. Então, nós temos basicamente o nome do post, o conteúdo do post, o resumo dele, que é o textinho que aparece aqui. E temos uma imagem destacada, que nós já vimos como modificar no vídeo anterior. Então, o post de blog, basicamente, é composto por esses campos. Eles vão ser listados aqui um a um. E clicando aqui, nós vamos para dentro do post de blog. No caso, nós temos aqui o nome, a data, o texto e também aonde que ele está categorizado. E nós temos também a função arquivo, que cataloga os posts por mês. Então, basicamente, seria isso para o gerenciamento do site da arquitec. Qualquer dúvidas, basta apenas entrar em contato com o grupo UAL para que ele possa acionar suas dúvidas. Obrigado. 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 Obrigado.